Se não perder nada porra é que você nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? A noite é muito mais escura perto do amanhecer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vem no gol, 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 sem caralho, sem caralho, sem caralho, sem caralho Gol, 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 gol Tipo um ataque que eu começo fazendo de gripe batendo em você Tipo aquele atabaque que você tá ligado, eu chego pra desenvolver Eu sou Java, Escria, rimo demais, hoje você toma um pau No pitch de trio, no pitch de trap, no discurso até do quintal No instrumental que eu já volto, eu rebolto, eu sou tipo uma parafau Você tá ligado que eu rasgo com verso, eu sou liricista de parafases em frau E agora você perdeu de meio fio, perde do meio kill O time não ganha, tomou tanta pancada, você ficou meio skill Só que não é aquele meio artista, perde pra mim porque ele era nascênico Tipo o Jafari batendo em comédia, você faz skill porque é sissoprênico A sua rima vem fraca, vem como um fruto que é fictício Aí ele inteira sai da minha frente, que pra eu ganhar aqui não tá difícil Ele quer falar que eu sou, esquizofrênico, volte ao início Porque eu sou a lenda loucura, a rio é minha casa, bem-vindo ao hospício Eu sou uma pequena quebrada, você não entende a rima parada Ele falou que é de farapau, sua rima vem bem decorada Por isso mesmo que eu miro, você tá ligado que você é meu filho Como você é homem passa, saca a pistola, mas não vou afeitar o gatilho E já vamos dar votação, pessoal O barulho pra quem começou, o barulho pra quem gostou, dar uma beguiceira Ok, eu queria entender, diferentemente do plano posterior Barulho pra quem gostou, dar uma beguiceira Jota sem gol, 1 a 0 Mata ela Mas ela tá perdida Manda avisar que tudo que vai Volta Vem com a mão lá em cima 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 Meu gatinho, meu care-se, vegetal Vai matar ou vai morrer ? Vai morrer ou vai matar, PERSGO! VOM! 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 Vocês Carlos! Eu quem se o caras quer, Eu vou, vamos! 3... 2... 1... Fala que eu sou jaffair, Bem fugado, uma dose deJunt pare porque eu sigo aqui Desse jeito meu parceiro é tipo uma oportunidade Não quero sorte, ninguém um fismo não forte Não tem problema se eu não encaixo O parceiro eu mostro que aqui eu sou forte Por quê? Cê tá dando de avário Mano, cê tá ligado, faz um post Sou muito Eastside pro seu West Coast Por isso que cê tá fodido Mano, não mostra comigo E se eu me encaixar no beat Meu tempo perde o sentido Então vou ligeiro, Joe Vou mostrar que é o Ciclou Vai colocar sua vara, meu mano E fazer show Esse aqui é o Guiseira Mas aquele manda mal De Guiseira eu sou os adultos Um aventuro espacial Então sai da minha frente Por isso é o compasso Um aventuro especial Então não mostra no meu espaço Oh, 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 oh Mata ele, caralho E aí? O que que há? Ele te atacou Você vai deixar E aí? O que que há? Ele te atacou Você vai deixar Ele quer ser espacial Perto pra mim, cê é detonado Bora apertar, oh, play Ó, o que cê tá ligado é repado Agora eu tô passando a pancada que cê tá ligado, não tá legal Cê falou, eu tô muito espaço, tô muito espaço no sideral Pega toda a sua cidreira, porque eu quiser, não é brincadeira Pede pra mim no ato da feira, ô camarada, cê tá de bobeira Tome esse cloro, não ato mingueira, eu te paguei de um tranjaroseira Cê tá congelado, cê tá deprimido, cê tava matado, tá de brincadeira Qualquer dúvida, cê não faz o que que eu faço, cê tá ligado Porque agora eu já arro, esse cara eu já meto arregaço Ele falou, até se já pare, cê tá ligado, já marro de um banco Que porra de já pare, aposentado pro pai branco Ae, deixa eu te falar como procede, nós é a cara do abençãozinho que o sete Ai, tu, tu, tu Terceiro! 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 Terceiro round na casa E quem fez o terceiro round dentro do que? Sante! Não vai mais correr aqui agora, acabou a amizade Talvez naquela va de família, vem com a mão lá em cima Eu nunca mais vou deixar o PM me porjar, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar? A gente é artista, eu não vou dia 6 TV me respeitar Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar? Sante! Oh! 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 Vai! Tipo bombeco que corre na veia na DNA Só que eu vou te bater, eu mesmo vou te enterrar Rap no NDA é que isso aí nem vêm A chama de Michael Jordan é com a cima que eu te enterrei Você me derrou, mas você vai parar no aro Respira, porque o freestyle ele veio raro Parceiro, você não tá ligado, a rima é a ramarga Sou Mike Dick Johnson fazendo isso na quadra Eu acho que você mostra que você quer ir pro aro Correu, que coincidência, porque eu fui frieza Hoje eu bati no aro, rimando eu, teu tabela Porque que engraçado eu te enterrar na cesta Vai, enterrar na cesta, você faz um post Parceiro, eu falei que é Eastside e não é este ghost Ele quer falar que é coração gelado Ô seu arrombado, eu piso no Jack Frost Aê, eu sou fã, eu sou gelado Você tá ligado, Joãozinho, VTN, você toma um pau Faz a reclamação, chora no seu Instagram Enquanto me ligar, prepara, é caixa postal É caixa postal na batida Você ligou, para, ou com bebe, põe a chamada perdida Faz aí, parceiro, eu te corto na navalha É 90 a 90, te cobrei nessa batalha Você tá ligado, eu faço fria, é pra quem me entende Já viu o bato, por isso você se arrepende Eu faço esse free, pra mim, pra minha gente Você ligar, compra pra Deus e reclama que ele não tem Ele fala até do barco, eu se temo incinda Porque salvou minha vida e esse cara eu causo um fim Se eu quiser falar com Deus, não é por ligação Eu falo fazendo fritar e minhas orações são assim Ai, Deus! Caduque! Aonso, truque! Caduque! Here is the best! Agora é vocês, na votação familiar Daqueles que estão naquela vez Barulho pra quem começou, barulho pra quem gostou Já sei, mas sei que será! Ok, ok, entendi Diferentemente do outro lado posterior Barulho pra quem gostou Na cima de história Tá sem flow! Veio parecido, já vamos na mão Mão mais cima pra guiseira Quiseira, mão mais cima Um, dois, seis, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 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 seis, sete, oito, nove... 3, 2, 5, 10, 16, 17, 18. Só a onda. 10, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 11, 18, 19, 20. E aqui. Obrigado.